Olá, amiguinhos! Tudo bem? Estamos aqui no Reino Encantado do Clubinho para mais uma contação de história. E a história de hoje é... O LOBO VOLTOU! De Joffrey Freynein. Então, antes de a gente começar a contar a nossa história, nós vamos cantar a nossa musiquinha, ok? Vamos lá, então. Uma história eu vou contar, com meus ouvidinhos vou escutar. Olê, 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 olá! O Sr. Coelho está com medo de dormir hoje. Sabe por quê? Ele leu no jornal uma notícia muito importante. Sabe o quê? O LOBO VOLTOU! Quando ele soube que o lobo tinha voltado, ele pensou, vou correr, fechar a minha porta, vou dar três voltinhas. E voltou. Ficou pensando, meu Deus! Será que o lobo vai me pegar? Ele é tão maldoso! Ele pode me devorar? Ah, meu Deus! Foi quando de repente... Toc, toc, toc! Hum! Será que é o lobo? Será que é o lobo? E se ele me pegar, ele vai me devorar? Foi aí que ele escutou uma voz lá fora. Abra, seu coelho! Abra, somos nós, os três porquinhos! Ufa! Ele pensou. Foi lá, abriu a sua porta. Entre, amiguinhos, vocês não sabem a notícia que está correndo na floresta? O jornal já falou. Não, não sabemos, Sr. Coelho, qual é a notícia? Pois eu vou lhe contar. O lobo voltou! Então, vamos entrar. Entre, entre rapidinho. O Sr. Coelho foi e fechou a porta novamente. E quando ele estava se sentando, pois não é que alguém bateu novamente? Hum! Será o lobo? Será o lobo? Será? E se ele nos encontrar, ele é tão mau. Ele vai nos devorar. E fico pensando. Mas uma voz lá de fora gritou. Sr. Coelho! Sr. Coelho! Sou eu, a Dona Cabra, com meus sete cabritinhos. Opa! Graças a Deus, não é os lobos. Entre, Dona Cabra, entre. E assim ela entrou. Vamos contar os cabritinhos, para ver se estão todos lá. Um cabritinho, dois cabritinhos, três cabritinhos, quatro cabritinhos, cinco cabritinhos, sete cabritinhos. Entraram todos e já foram logo brincando com os três porquinhos. A casa do Sr. Coelho ficou uma bagunça de criança. Ele até por um minuto se esqueceu do lobo. Mas, quando ele fechou a porta e foi falar. Será o lobo? Falou para todo mundo. Será que é o lobo? E se ele nos encontrar? Ele é tão mau. Vai a todos nós devorar. Mas eles ficaram tão quietinhos. Mas novamente ouviram uma voz lá fora. Sr. Coelho! Sr. Coelho! Sou eu, o Cordeiro! Eu me perdi na floresta e vim lhe visitar. Me visitar? Com o lobo lá fora, pensou. O coelho, eu vou abrir a porta para ele entrar. Ele abriu a porta. Entra logo, Sr. Cordeiro. Sabe por quê? Você não sabe da notícia? Não? Então nós vamos lhe contar. O lobo voltou! O cordeiro tremeu tanto porque o cordeiro tinha tanto medo que já foi logo para trás do sofá. Chegando atrás do sofá, ficou bem quietinho, olhando os cordeirinhos e os três porquinhos a brincar. O Sr. Coelho foi, sentou no seu sofá e escutou uma batidinha. Quem será? Vocês estão esperando alguém? Você está alguém a esperar? Não? Será o lobo então? Ele vai nos devorar! Todo mundo quieto, todo mundo quieto! E ele escutou a voz lá de fora. Sr. Coelho! Quem será? Eu não conheço essa voz. Sr. Coelho! Sou eu, o Pedro! Pedro! Eu vim aqui! Eu vim aqui! Eu fugi do meu vovô! Só para o bobo eu caçar! Mas o Sr. Coelho pensou. Que menino doidinho! Não pode! É muito perigoso! Vamos abrir a porta muito rapidinho! Abriu a porta e falou. Pedro, você não pode desobedecer o seu vovô! Isso é muito perigoso! Pedro, entre logo, porque você sabe a notícia que deu no jornal hoje? Eu não sei! Eu só sei que o lobo está aí pela floresta e nem sabia que tinha saído no jornal! Pois bem, nós vamos lhe contar! O lobo voltou! Pedro ficou animado! Oba! Eu vou caçar esse lobo! Eu vou caçar esse lobo! Entre, entre, Pedro! Vai brincar com os cordeirinhos, com os três porquinhos, porque isso é muito perigoso! Ok! Pedro entrou, já esqueceu da ideia do lobo e foi lá brincar! Quando o Sr. Coelho pensou, vou fechar essa porta novamente, porque é muito perigoso, né? Porque se o lobo nos encontrar, ele vai nos devorar! Tá! Ele sentou e pensou, acho que eu vou preparar um jantar! E vou pegar todo mundo para me ajudar! Assim, prepararam o jantar! E escutaram, estavam preparando o jantar, na realidade, e escutaram uma batidinha! Quem será? Será o lobo? Será o lobo? Meu Deus! Se for o lobo, ele é muito mal e pode nos devorar! De repente, escutou uma vozinha, muito assim! Vovó! Vovózinha! Eu trouxe uma cesta, cheia de docinhos para você e muitas gluzeimas! Mamãe mandou entregar! Sou eu! Chapeuzinho! Chapeuzinho? A vovó de Chapeuzinho se mudou! E ela não sabe? Eu vi! Meu Deus! Vamos abrir a porta! Entre, Chapeuzinho! Entre logo! Entre rapidinho! Você não sabe da grande notícia? Eu não sei, seu lobo! Qual é a grande notícia? O lobo voltou! Chapeuzinho ficou com muito medo, porque ela tinha muito pavor do lobo mau! Ela entrou, entrou, fecharam a porta, deram três voltinhas novamente! E foram todas para a mesa se sentar, porque o jantar já estava pronto! Chegando, pegaram o seu garfo, colocaram na mesa e escutaram! Bum, bum, bum! Será o lobo agora? Será o lobo agora? Ai, meu Deus! Ele é tão mal, tão perigoso! Ele vai nos devorar! Todos nós! Assadinhos! Cruzinhos! Ele que vai decidir! Eu estou com muito medo! Todos apavorados, corriam para cá! Corriam para lá! E não sabiam muito o que fazer! De repente, o Sr. Coelho teve uma ideia! Pessoal, nós somos muitos! Nós podemos o lobo pegar? Vamos fazer o seguinte! Vamos abrir a porta e no lobo pular! E vamos falar para ele! Senhor lobo! Nós não temos mais medo de você! Combinado? Combinado! Foram todos para a porta! Ele abriu a porta e num pulo só, eles pularam em cima do lobo e gritaram! Lobo! Nós não temos mais medo de você! Mas, se você nos prometer contar uma história de arrepiar, nós convidamos você para jantar! O lobo pensou, pensou e aceitou e foi jantar com eles! Dizem que, às vezes, ele ainda aparece para o jantar! E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra! Quem quiser que conte outra! Beijos! Olá, criançada do Clubinho da Criança! Eu, Elia e a Frida! Estamos aqui trazendo novidades fresquinhas do nosso Clubinho Encantado da nossa redação de Curiosidades da Literatura! A curiosidade de hoje é sobre o livro Pup-Up! Você sabe o que é um livro Pup-Up? Não? Eu também não sabia! Mas eu vou contar para vocês! É um livro que possui dobraduras! Isso mesmo! Olha como o livro dá muita emoção! Se você estiver em casa, você leia um livro Pup-Up! Se você não estiver, venha até o Clubinho quando ele reabrir e leia um com a gente! Esperamos vocês com mais uma Curiosidade da Literatura! Beijo e até a próxima!